Salve meus filhos do canal OJRP Maive pra vocês, esse vídeo é um vídeo muito especial, vocês pediram bastante rapaziada, não trouxe antes porque o último vídeo que eu trouxe aí dá muito trabalho editar, mas tá aqui então rapaziada porque é o seguinte, o safadaço né, ele completou o aniversário no dia de ontem, então antes de começar o vídeo eu quero deixar aqui meus parabéns ao safadaço, que Deus possa abençoar a vida dele, muitos anos de vida e saúde, é um cara sensacional, não conheço pessoalmente, mas só de vez já sei né rapaziada, que o cara aí é firmeza e com profissional velho, não tem nem o que falar. Mas é o seguinte rapaziada, pra melhorar mais ainda, ele recebeu uma homenagem de várias pessoas especiais pra ele, inclusive de pessoas do Complex, então vou trazer pra vocês, eu tive que cortar aí né, porque tava meio misturado e tal, as homenagens, trazer aqui dos streams então do Complex, se faltou algum aí, me desculpe, entendeu, se eu deixei passar, porque realmente estava aí, um em uma parte, outro em outra, beleza? Então fique com Deus, vamos lá conferir que esse vídeo tá muito sano. Que surpresa! O Jaguara! Parabéns! 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 Saúde! Que felicidade! Parabéns! Todo dia! Parabéns! E na pra lá da cidade! Parabéns! E na pra lá da cidade! E na pra lá da cidade! Parabéns! 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 Obrigado amigos do Beco de Ator! Pô André, são 6h57 da manhã do dia 14 de junho de 2023 Eu ainda tô aqui editando as paradas E tem gente ainda que não mandou material E tem muitos outros que gostariam de mandar e não vão ver Mas cara, assim, todo esse esforço da Lívia, sua esposa Do Edu, do Bruno, da Greluta E de todo mundo que tá ajudando pra fazer com que isso seja possível Vale a pena, cara, porque você é muito querido por todos E você merece Cara, eu sou novo aqui, mas eu sou muito grato, cara Por tudo que tu tem feito por mim, tu sabe disso E com isso eu quero te desejar muita felicidade, muita alegria, muita prosperidade Que Deus te abençoe nessa caminhada aqui na Terra, cara Que Deus abençoe a tua família, te faça prosperar Safadaço Grande abraço, para Coralina Alô, meu irmão Parabéns, safadaço Valeu, Telácio Te amamos muito mesmo Desde BBB1 Isso, tá? Domei difícil, comprou, tenho de falsificado, mas tá aqui no vídeo, ó Três horas da manhã aí Falando coisa pra gente aí, os caras Olha o gagão Salve, salve, safadaço Muitos anos de vida, mano Feliz aniversário, vai ter um montão Tô com saudade da equipe burra Da sagacidade Um dia vou botar aí, meu, sumido, hein? Parabéns É nóis Safadaço Portuga mandou cinco reais Caraca, o Henrique, tic-tacinho, Henrique, moleque Vai aparecer, vai aparecer Oi, safadaço Oi, Henrique Tudo bem, meu queridão? Como é que você tá? Parabéns pelo seu aniversário Muita saúde, muita paz Você é um cara incrível Um cara que, onde você vai, você ilumina a vida das pessoas Você é um ser humano ímpar Um ser humano muito especial e iluminado por Deus Eu quero dizer que eu tenho uma honra muito grande E uma felicidade em ser seu amigo Eu espero um dia poder te dar um abraço especialmente Você tá no teu colo Você é um cara sensacional O CPX mudou minha vida E você faz parte disso Muito obrigado pela sua unidade Parabéns Muitos sociais Saúde Paz E amor Um grande abraço Fica com Deus, meu queridão Tamo junto Valeu Fui Porra, aquele dano é foda Meu queridão Queridão é foda, cara Ele dá o jeito dele e faz as porra todas no jogo Bora mais Vou passar pra dar parabéns para todos os afanatos Eu gosto bastante Safadaso é legal pra cacete Ai, safadaso, como você é gostoso, cara Parabéns, meu queridão Tá porra, caiu tudo Parabéns, meu queridão Saúde, muita paz E não só pra você Mas pra toda a tua família, mano Que Deus te abençoe muito Te dê muita luz Embora tu já seja o cara iluminado pra caramba Que você sabe disso, né Fica com Deus, irmão Tamo junto Vida longa, safadaso Valeu, ei O Chico imitador, Nicole Eu acompanhava ele no TikTok Eu já era fã dele É, o safadaso já tava bastante emocionado Chorando, enxungando as lágrimas ali Porque realmente é algo muito especial Inclusive vai ter o Douglas Que muita gente tem curiosidade de saber quem é Mandou o vídeo Mas ele ia se emocionar mais ainda também Agora Porque agora vem O Luqueta Até o Paulo mandou A administração do Complex Bobzera E também aí O Delega Caraca, Juve, olha aí Parou Los Angeles pra gravar vídeo pra mim Não acredito Safadaço Tô aqui da Universal Tá, Los Angeles Pra te desejar um feliz aniversário Meu amor É um prazer poder trabalhar com você Você é genial É uma honra E ó Curte muito o dia que você merece Caralho, Danadinho Cês tão demais na produção, hein Dono de Morro também? O amigo dela mandou? Caraca, moleque Que isso, né Ai, caralho Vamos lá Dono de Morro nem dele Fala, Danadice Meu mano Mano, acabei de acordar Pra tu aqui pra te desejar Parabéns Demorou Você é um cara brabo Entendeu? Papo é tu mesmo Você é brabo No que você faz Nas ideias que você tem Em quem você é Entendeu? Como pessoa Como profissional Como pai também Tu é um cara que, mano Tá aqui O que precisar Pode contar comigo Demorou? E é isso Safadaço.com, Danadice Tu sabe que eu sou o cara Que faço mais mexão pra tu, né É o cara que mais divulga Tamo junto É o cara que mais divulga, cara O maluco que eu conheci de graça Assim que, porra, caralho Tá maluco, mano Paulinho louco aí Puta aí Só tem dodói, caralho Fala safadaço Meu grande amigo Meu grande trata Passando aqui Pra desejar um feliz aniversário Pro meu amigão aí Que eu fiz nesse mundo do GTA Te parabenizar aí Por mais um ano de vida E Que você continue sendo Esse cara excepcional Criativo Um excelente profissional Tô tentando falar bonito Aqui eu não sei falar bonito Não, mas vou tentar, tá Um excelente profissional Né O cara aí Que conseguiu inovar No RP Com a gente aí Até hoje aí Nesse trabalho No RP Faz cada coisa louca Sua oferta é fazer O jogo virar cabaiota Que faz de tudo É mais um caso Parabéns pelo trabalho Que vem muito mais Outras oportunidades Da gente trabalhar junto Seja no RP Seja fora Que você é um excelente profissional E da sua pessoa também O André Gribel Que anda Num Jeep Renegade Com um vídeo Desse tamanho blindado Que eu tenho medo Você bater esse carro Matar a gente Quando eu fui no Rio Não quero andar mais não Porque eu sei de ir muito rápido Mas é isso aí Safadaço Parabéns viu Um grande abraço Para você Deus te abençoe Em tua vida Ter uma família Safadaço Fazedor de fim Já foi dois É um grande safadaço Tamo junto Valeu Paulinho Oi Oi Fala aquele mundo Estuda esse cara aqui Grande safadaço Vulgo André Gribel Como é que você tá Meu irmão Feliz aniversário Para você Tudo de bom Saúde Sucesso E muita paz Na sua vida Para você E para sua família Você que é um cara Foda Um cara que é referência Dentro do cenário Com uma qualidade absurda De trabalho Espero que você seja Muito bem sucedido Que daqui Seja só pra cima E que dê tudo certo Na sua vida Fechou meu irmão Deus te abençoe Um beijo enorme Do Bobzira Parabéns safadaço Aquele que participou Do BBB1 BBB2 BBB3 Caraca É infinito Já me diz infinito E aí safadaço Como você tá irmão Fala Dora Dias Rapaz Meu mano Parabéns Muitos anos de vida Que você Continue aí Em forma Continue andando de bicicleta Às 7 horas da manhã Pra continuar inteiro E sendo mais velho Do complexo Claramente Carregando esse fardo Aí pra você É o vovô Tamo junto Um abraço pro Delega É nóis E é um prazer É uma honra Ter você como parceiro Cara 10 aí Divertido Sempre sorrindo É um maluco beleza Tamo junto irmão Parabéns Muitos anos de vida E muito sucesso O resto tu se vira Pra conseguir Obrigado meu amigo Caralho Delega Eu tenho que ir na BGS Pra abraçar todo mundo Dá um jeito aí Vamos pagar Vai ter o Kiko agora Pera aí Deixa eu parar de tremer Meu braço aqui Senão eu não consigo clicar Ai Olha o Kiko Jamal ADM Brabo Sente seu amigo E vai trabalhar contigo Tamo junto Aproveita aí Até mais Valeu danado Pô o Kiko me ajuda Pra caramba demais No jogo Barulhinho de palma Caraca o fulano O 01 Que moral O master Tá maluco Quem é isso Acho que eles Acharam que é outra pessoa Pra gravar esses vídeos Todos aqui Fala safadaço Seu trouxa Falando aqui Passando pra te desejar Um feliz aniversário Te desejar tudo de bom Muita saúde Acredito que você já esteja satisfeito Com o presente Que você recebeu esse ano Vê que você teve um filhinho Você já tem uma filhinha Então a família aí Tá abençoada já Te desejar tudo de bom Muita saúde Muita paz Muita prosperidade Dizer que é um prazer Ter você jogando no complexo Você tem uma criatividade Muito diferenciada Faz um conteúdo Completamente inovador Diferenciado Então é um prazer Ter você jogando no servidor E se eu pudesse Pedir um presente No seu aniversário Eu sei que o aniversário é seu Mas eu vou pedir um presente Agora Por favor Se você puder tirar Um pouquinho Seu saco da boca do Kiko E pedir pro Edu Tirar um pouquinho dele O Bobzinho Tirar um pouquinho dele Porque tá meio chato Toda reunião do complexo O Kiko tá falando Qualquer coisa Ele começa a engasgar No saco de vocês Puta É uma situação bem desagradável Se vocês puderem dar uma maneirada Meus amigos E aí um dos CEO Um dos donos aí Do complexo Acabou mandando um vídeo Então o cara realmente É muito especial aí Pra todos né rapaziada Pra quem não sabe Esse aí é o fulano Que vocês tanto perguntam Quem é o fulano Tá aí Outra pessoa que muitas pessoas Também tem curiosidade Tinha na verdade Nem saber quem era É o Douglas E esse também aí É o Douglas Ele não faz live Só pra vocês aí Sabem Mas seria aí muito bom Ele fazer live Porque muita gente pede Mas enfim né Então o Safadaço Se emocionou bastante Beleza Teve ali até mesmo Queridão Porque até o Queridão Mandou vídeo ali Queridão é muito muito bom É muito bom Curto demais ele Paulinho Luqueta Entendeu Bobzera Várias outras pessoas aí Até a Caju Que estava lá em Nova York Né rapaziada Parou lá um tempinho lá Pra tá mandando uma mensagem Especial Pra o Safadaço Então Pra vocês verem Que realmente o cara aí É muito especial pra todos E eu sempre digo uma coisa Safadaço É um dos únicos streaming Que não tem hate Tá ligado Não tem hate O cara consegue ser Amado por todos aí Tá ligado Ele não tem hate Não tem hate Então nunca vi Alguém aí Tacando hate No Safadaço Só pra vocês aí Ter ideia Porque ele aí É um dos únicos E custou demais Também a homenagem Que o Beco fez Juntou todo mundo ali E fez uma homenagem De vez aí Top demais E algo muito lindo Também que eu achei Foi tá aí O Safadaço Junto com toda a sua família Reunida Pra tá assistindo aí No caso A homenagem Que foi feita pra ele Então isso que eu achei bacana Onde foi uma live Muito especial É tanto que Teve muito mais homenagem Tá ligado Foi horas aí De homenagem Porém o vídeo aqui É focado realmente aqui No GTRP Ou seja aqui Dos streams do Complexo Tá ligado E fora que eu não posso Botar vídeo tão longo assim Senão aí eu postaria Muito mais homenagem Até mesmo Da família dele De amigos Entendeu Aí pedindo até Desculpa novamente aqui Algum stream que realmente Não apareceu aqui Me perdoe Eu acabei não vendo Tá ligado E repetindo novamente Porquanto que o vídeo também Não pode ficar Tão longo Assim né Mas top demais E outra coisa também Que eu achei lindo Foi a questão do chat O chat do Complexo Que assiste aí Geraldo Complexo Em peso Tá ligado Na live do safadaço Para desejar os parabéns Para ele Mandando sub Mandando aí Donate Tá ligado Live pics Ou até mesmo você Que deixou uma mensagenzinha Lá no chat No chat dele Já fez a boa Foi muito especial Tenho certeza Para o safadaço Muito lindo Mais ver aí A gratidão dele Tá ligado Tenho certeza Que ele ganhou O dia dele Com essa linda homenagem E velho Se tu não mandou os parabéns Para ele Deixa aqui nos comentários Eu acredito Que vai ver esse vídeo Então deixa uma mensagenzinha Para o safadaço Ou vai até mesmo Lá no Instagram dele Que eu vou deixar na descrição Ou na live amanhã Tá ligado Dá os parabéns dele Porque realmente O safadaço É um cara muito especial Onde ele agrega aí Para o conteúdo De todo mundo O cara aí É tipo assim É como se fosse O jornal nacional Aí do complexo E velho A produção que o cara faz Realmente É sensacional Mas é isso Então ficando por aqui Desejando novamente Para os parabéns do safadado Deus absoe a vida dele Lorde RP Trazendo sempre melhores conteúdos Desculpa por alguma coisa Esse vídeo não ficou totalmente bom assim Mas sempre tentando aqui Dar o meu melhor para vocês Até a próxima Que Deus absoe vocês